Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você a nossa retrospectiva dos acertos que tivemos no mês passado, mês de julho de 2024. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. Caso você já seja, chame mais uma pessoa para participar, querendo marcar sua consulta comigo ou participar dos nossos rituais do mês de agosto, me procure no WhatsApp, nos rituais de Hecate, para limpeza, abertura de caminhos, proteção espiritual, e também o ritual de Lakshmi, para prosperidade financeira. Me procure no WhatsApp, 2197906-4248, o nosso Zap já. Na descrição do vídeo tem também os links dos cursos de Reiki, Grimoro de Afrodite, Mantra de Lakshmi, Som de Abundia, Mantra de Ganesha, Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. E como venho fazendo desde o início do ano, estou registrando aqui em vídeo as previsões de cada dia, de cada semana, de cada mês, para que fiquem aqui registradas. E vi que já tem um tempinho, tem coisa de um mês, dois meses, tem gente que começou a copiar. Tem gente que começou a copiar. Mas não tem problema não, não tem problema não. Que bom que tem gente também que acerta além da gente, né? Mas graças aos céus, graças aos deuses, eu acredito que ainda estamos nos mantendo de uma forma muito exitosa como o canal que mais acerta aqui no YouTube. Graças aos deuses, eu não sou infalível, eu não sou onisciente, não sei de tudo, mas falo para vocês o que eu vejo, tá? Não falo o que eu não estou vendo, falo o que eu vejo através das cartas, da numerologia, da minha evidência, da intuição. E graças aos deuses, aqui estão os resultados, as previsões acertadas. Para quem não sabe, nós fazemos sempre vídeos ali de previsões para o Brasil, previsões mundiais, previsões para alguns temas também específicos, todas as quartas-feiras, com algumas pequenas exceções, às vezes mudando o dia, mas geralmente nas quartas-feiras. Temos os nossos vídeos de Pedro Livre, que eu confirmo previsões e trago algumas outras previsões também. Temos alguns vídeos pontuais também que fazemos sobre personalidade, sobre o país e sobre o continente, sobre regiões e por aí vai. E nós sempre confirmamos nos vídeos de Pedro Livre. E uma vez por mês, no começo de cada mês, a gente faz a retrospectiva referente ao mês anterior. Agora estamos em agosto de 2024 e vamos fazer a retrospectiva de julho de 2024, falando aqui, elencando os acertos do mês de julho. Dia 1º de julho foi ao ar o vídeo de Pedro Livre, e nós comentamos do acerto referente a Dudu, ídolo do Palmeiras, que faleceu aos 84 anos. Dia 3, previsões para o Brasil, previsão acertada, escândalo de assédio na produção de um programa de TV. Dia 6, no Pedro Livre, tivemos explosão com a equipe do SBT, pesquisas mostrando vantagem ampla de Michelle Obama sobre Donald Trump, Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Polícia Federal indiciou Sérgio Reis, Zé Trovão e mais 11 pessoas por atos antidemocráticos, entre eles Oswaldo Eustáquio, jornalista, e Antônio Galvão, presidente da APROSOJA, vitória avassaladora do Partido Trabalhista do Reino Unido, crescimento do Partido Reformista, não em número de deputados, mas em porcentagem, sugando os votos dos conservadores, tudo isso é previsão acertada. Crescimento imenso do Partido Liberal Democrata, de centro, no Reino Unido, crescimento do Partido Verde do Reino Unido, encolhimento do Partido Nacional Escocês, encolhimento do Partido Conservador do Reino Unido, tendo o pior resultado da sua história. Pedro Livre, do dia 9 de julho, resultado das eleições na França, segundo turno, envolvendo ali aquela ampla coalizão de forças contra a extrema direita, se deu favorável. Justiça de Paris investigou financiamento, começou financiamento de campanha da Lepan em 2022, então começou essa investigação coisa de dois anos atrás, pelo menos começaram em algum momento. Organização criminosa associada ao bolsonarismo teria movimentado quase 7 milhões com relação à questão das joias, entre 3,5 a 7 milhões, segundo algumas apurações. O celular de Frederico Vasseff tem revelações nele. Panamá formalizou o pedido para ingressar no Mercosul. Repórter da CNN Brasil foi hostilizada durante o encontro da extrema direita organizado por filho de Bolsonaro. Troca de indiretas entre Carlos Bolsonaro e Nicolas Ferreira, Bolsonaro e Michele. Previsões políticas do dia 10 de julho. Falecimento de Adrián Olivares, ex-menudo aos 48 anos. Aprovação de Lula subindo. Inflação em junho vem abaixo do esperado pelo mercado. Dia 15 de julho, Pedro Livre, separação da cantora Isa devido à traição. Falecimento do jornalista Sérgio Cabral. Falecimento de Tobias, goleiro histórico do Corinthians. Acidente com Dunga. Atirador. As informações sobre o atentado de Trump. E também o atirador do Trump. Como que seria esse atirador? Quais os detalhes sobre ele? O atentado nós previmos também. Previsões sobre o vice do Trump. E áudios vazados também contra Bolsonaro saíram. Dia 17. Homem é preso em Paris por suspeita de atentado. Atentado não modificou pesquisas nos Estados Unidos. TRE caçou o mandato do deputado federal Maurício Marcon, que coube recurso. Elon Musk, amiguinho do Trump, que já se bicaram no passado, mas estão amiguinhos. Dono da Tesla, né? Prometeu doar 45 milhões por mês para a campanha do ex-presidente. O Dunga já se autodesmentiu nisso, mas naquele momento foi uma previsão acertada. Erupção do vulcão Etna na Itália. Escândalo envolvendo o BO de ex-mulher contra Ricardo Nunes. Polícia Federal apurou software espião em investigação paralela sobre o caso da facada em Bolsonaro. Entrevista de Lula tem conteúdo vazado ao mercado, que se irrita com falas dele, dólar sobe. Ataques desmedidos a Fernando Haddad, feitos pela extrema direita e pela esquerda também. Novo fóssil de dinossauro encontrado no Rio Grande do Sul. Queda de avião ucraniano com 298 passageiros. Dia 20. Terremoto de 7,3 graus no Chile. Tremor de terra sentido em São Paulo. Falecimento de líder asiático, no caso, em Guyen Futrong, o líder mais poderoso do Vietnã desde Ho Chi Minh. Maduro anunciou banho de sangue e guerra civil caso perdesse as eleições na Venezuela. Trump fingiu discurso de união, enfatizado pela mídia americana, sendo mais do mesmo na realidade. Problema de saúde de Joe Biden com Covid. Apagão virtual ao redor do mundo devido à falha em presa de cibersegurança. Confusão começa a ganhar escala em Bangladesh. Manifestantes invadem prisão e libertam centenas de presos. E eu falei também que ia ter golpe, ia cair o governo de Bangladesh. E não deu outra. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, na segunda, dia 5 do 8, nós tivemos a notícia já que essa previsão se confirmou do governo do Bangladesh caindo. Só que essa previsão vai na nossa retrospectiva de agosto, que vai a hora em setembro. Então, vocês entenderem como funciona. No mês seguinte que a gente fala a retrospectiva do mês anterior. Temporal na China causou o desabamento de ponte, deixando 12 mortos e 30 desaparecidos. Pedro, é, perdão. Previsões do Brasil, vou falar Pedro Livre. Previsões do Brasil, dia 24. Internação de Silvio Santos. Brasil reduziu pessoas em situação de fome, o número de pessoas com fome. Brasil lançou um novo programa social, uma aliança global contra a fome e insegurança alimentar. Escândalo envolvendo emendas parlamentares de Nicolas Ferreira e a cidade onde seu tio será candidato. Alexandre de Moraes autorizou investigação contra Carlos Ambelli por suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Falecimento de ator jovem, Tomi Schiavo, fez Pantanal recentemente. Polícia Federal abriu inquérito contra o MBL. Arcos do Triunfo na França com suspeita de bomba. Dia 27 de julho, ataques coordenados afetaram os trens na França em dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Aeroporto Franco-Suíço foi evacuado por alerta de bomba horas após a sabotagem nas linhas de trem. 31 milhões de brasileiros deixam a insegurança alimentar. Polêmica na abertura dos Jogos Olímpicos. Zico assaltado em Paris teve prejuízo milionário. Avião cai no Nepal logo após decolar em Mata 18. Venezuela fecha fronteiras às vésperas da eleição e barra mais diplomatas que iriam ser observadores do pleito. Falecimento de J. Borges, artista e poeta pernambucano, mestre da xilogravura. Falecimento da carnavalesca Rosa Magalhães. Partido Republicano começa a não querer mais Jade Vance como vice de Trump. Previsões políticas Brasil Mundo, dia 31 de sete. Resultado divulgado sobre os votos de Edmundo Gonzalez e Maduro é dentro do que eu falei em outra live, com vitória nas atas do Edmundo Gonzalez e com não reconhecimento do Maduro das eleições. Polícia Federal iniciou Cláudio Castro por corrupção e peculato em investigação de suposto desvio de recursos. Desemprego cai para o menor patamar em dez anos no Brasil. A aprovação de Lula cresce, segundo pesquisa Poder Data. Crescimento de Kamala Harris nas pesquisas americanas. Israel ataca Líbano. Total de previsões acertadas em julho, 76. Total anual parcial até o dia 31 de julho de 2024, 434 previsões acertadas. Total parcial do ano, deixa eu fazer aqui a conta. Foram 2,037, 2,03 previsões certas por dia. E esse foi o vídeo de previsões, retrospectiva de previsões, para vocês verem como a gente acerta bastante coisa, tá? Graças aos deuses, graças a Apolo e a todos os deuses que nos ajudam, a nossa egrégora maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, é um vídeo mais para informar vocês sobre essas previsões. Se você lembra de alguma previsão que nós acertamos ao longo do mês de julho, que eu não tenha colocado nesse vídeo, por favor, fale para a gente atualizar o nosso placar, tá certo? Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e seja membro. Marque sua consulta comigo e participe dos nossos rituais de agosto. WhatsApp é o 2197906-4248, é o nosso zap já. Na descrição tem também os links do Grimora de Afrodite, dos cursos de Reiki e da Mesa Radiônica Quântica. Um forte abraço, que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho